Eu vou ficar escondido até que encontrem o verdadeiro assassino. Vai ser pior, não vai escapar se aqueles tiras reconhecerem você. Eu não vou ser sua cúmplice, acho que deve ir à polícia e confessar. Maral, eu fui traído! Não, não foi! Volte! Tudo bem, os três estão presos. Está completamente enganado. Sim, é o que todos dizem. Nós duas somos detetives particulares. Sim, e eu, o príncipe sapo. Eu devia ter escutado a minha mãe. Ela queria que eu fosse bailarina. Bailarinas nunca vão parar na cadeia. Meu velho era bailarina. Eu não sei o que estou fazendo por aqui. Sacou? Ora, 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 o que temos aqui? Ah, Tenente Bronski, que prazer em ver. É mesmo, é? Anda, Wilson, deixe as desesperadas saírem. Da próxima vez em que forem apanhadas, não deixe que seja em companhia de um acusado. Acho que você nunca esteve aqui, Tenente. Nada disso, doçura. Só duas dessa vez. Vai ver se eu vou levar você algum dia ao balé em São Francisco. Gostaríamos de ver Casey Quinn. Por quê? Nós tentamos uma vez e olha o que conseguimos. Quero ou não quero descobrir realmente o que aconteceu? E então? Está bom, Tenente. Casey? Sidney, tudo bem com vocês? Sim, estamos bem. Bronski nos soltou. Não há de quê. Certo, obrigada. Podemos falar com ele? É cliente? Não. Quer isso explicar? Casey é um cliente. Ela que sabe, Tenente. E sendo um cliente, podemos ver a cópia do relatório da polícia? É claro que sim, mas alguma coisa? Um pouco de privacidade. Deixe elas entrarem. Eu acho que devia ter ouvido vocês. Isto já passou. Queremos algumas respostas. O que houve entre você e minha amiga na festa do museu? Por que ela te deu um tapa? Nós discutimos. Foi só isso. Discutiram sobre o quê? Olha, nós começamos a sair juntos numa escavação no Nepal. E quando voltamos, ela conheceu o Leita. É, eu podia ter aceito melhor a derrota. Linda estava uma fera. Ela queria falar sobre o inventário do museu. Eu achei que ela queria voltar para mim. E você não queria mais voltar, não é? Não. E por que foi ao escritório no dia seguinte? A secretária de Leita me telefonou. Disseram que me dariam um emprego de novo. E eu fui até lá e encontrei Linda morta. Eu vi Leita entrar e começar a gritar e entrei em pânico. Vamos voltar ao inventário. Leita mencionou alguma coisa sobre auditoria. É, pode ter mesmo alguma coisa a ver. A Linda estava fazendo os levantamentos. Isto está no escritório? Não, não, não. Eu acho que não os vi lá. É provável que estejam no apartamento. É, típico de Linda trabalhar fora de hora. Tudo bem. Vamos ver. Vamos tentar tirá-lo sob fiança. Sandra, deixe-nos sair!